É os termites, ah, e o Neno no beat Ha, é o Neno no beat, porra Pra espancar seus paredões Nos bailes de favela, a putaria é sem limite O DJ puxa brava, nenhuma delas existe Esperar todo tipo de droga Elas trepam, bebam de whisky Nós envolvemos com a nossa tropa Atrasante que for nesse pique Esperar todo tipo de droga Elas trepam, bebam de whisky Nós envolvemos com a nossa tropa Nós trazante que for nesse pique Da droga que ela gosta G, T, C, D C, D, C, D, C, D Da maconha ela gosta Que puxa e dá mó brisa Na latela pra fora O tu paralisa O corpo dela trava Igual PC da China Da droga que ela gosta O doce que põe na língua Da maconha ela gosta Que puxa e dá mó brisa Na latela pra fora O tu paralisa O corpo dela trava Igual PC da China Se era médio que você queria Então toma É os trepides Ah, joguendo no beat Ha, olhando no beat Porra Pra explicar seus palestões Nos baile de favela Putaria é sem limite O DJ puxa brava Nenhuma delas existe O Iberaldo é um tipo de droga Pelas trepas, bebam de whisky Nós envolvemos com a nossa tropa Atrasante que for nesse pique Por no Iberaldo é um tipo de droga Pelas trepas, bebam de whisky Nós envolve com a nossa tropa As transante que for nesse pique Da droga que ela gosta O doce põe na língua Da maconha ela gosta Que puxa e dá mó brisa Na latela pra fora O tu paralisa O corpo dela trava Igual PC da China Da droga que ela gosta O doce põe na língua Da maconha ela gosta Que puxa e dá mó brisa Na latela pra fora O tu paralisa O corpo dela trava Igual PC da China